Música Banho de mangueira, pega, pega, bicicleta, empinar, pipa, eu tô de férias Bolinha de gude, massinha, amarelinha, pula, corda, eu tô de férias Cante, gaste, roda, mimica, esconde, esconde, passa anel, eu tô de férias Bala, pirulito, brigadeiro, salgadinho, chocolate, eu tô de férias Não pego celular, televisão, não vejo mais, por quê? Eu tô de férias, eu tô de férias, já fui pra escola aprender Eu tô de férias, eu tô de férias, é diversão pra valer Eu tô de férias, eu tô de férias, já fui pra escola aprender Eu tô de férias, eu tô de férias, é diversão pra valer Banho de mangueira, pega, pega, bicicleta, empinar, pipa, eu tô de férias Eu tô de férias, bolinha de gude, massinha, amarelinha, pula, corda, eu tô de férias Cante, gaste, roda, mimica, esconde, esconde, passa anel, eu tô de férias Bala, pirulito, brigadeiro, salgadinho, chocolate, eu tô de férias Não pego celular, televisão, não vejo mais, por quê? Eu tô de férias, eu tô de férias Já fui pra escola aprender Eu tô de férias, eu tô de férias É diversão pra valer Eu tô de férias, eu tô de férias Já fui pra escola aprender Eu tô de férias, eu tô de férias É diversão pra valer Eu tô de férias Eu tô de férias Já fui pra escola aprender Eu tô de férias Eu tô de férias É diversão pra valer